Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o prof. Rafa Sisson, professor de Física do Bio Explica. Vou dar uma dica pra você sobre a grandeza vetorial ou escalar. Se perguntar pra ti quais as grandezas a seguir são vetoriais ou escalares, como é que tu sabe de todas as grandezas da física qual que é escalar e qual que é vetorial? Muito fácil, mestre. É só fazer a pergunta, pra que lado? Quer ver? A temperatura da sala é de 28 graus Celsius. Pra que lado? Ué, não tem resposta. Isso porque temperatura é uma grandeza escalar. E quando não houver resposta para a pergunta pra que lado, significa que a grandeza é escalar. Um móvel se movimenta a uma velocidade de 80 km por hora. Pra que lado? Essa pergunta faz sentido. Dependendo da resposta, o automóvel tá indo pro lado certo ou pro lado errado. E mais uma outra dica pra ti aqui, mestre. Se eu tiver que achar componente de um vetor, como é que faz? Sendo o V o vetor que eu quero decompor, Vx a componente horizontal, Vy a componente vertical e teta o ângulo formado entre V e uma das componentes, tu tem sempre que pensar, qual das componentes que está com o ângulo Vx? Se Vx está com o ângulo V vezes cosseno vai ser Vx. Vx é V cosseno de teta, porque Vx está com o ângulo teta. E Vy tá com ou sem o ângulo de teta? Sem o ângulo teta. Então Vy é V sem teta. Se está sem, é vezes seno. Se está com, é vezes cosseno. Assim tu acha a componente de qualquer vetor que tu estiver decompondo. Como eu já disse, eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil do YouTube. E estarei no Bio Explica, explicando física pra você. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.